Exo tem que arpa, tem que arpa, não dá que era para Exo tem que arpa, tem que arpa, não dá que era para Teri nada de me mara, teri nada de me mara Teri nada de me mara, para garata não aquece, ele faz cabelo Merita na plantar a lei, merita na plantar a lei Para garata não aquece, ele faz cabelo Merita na plantar a lei, merita na plantar a lei E 24, 0,09, 11, 9, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23. Uma, uma é ae 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 a Música 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 Música